Eu vou aqui levar-vos ideias base e ideias muito sintéticas sobre o que é aqui fundamental para controlar o tempo. E vou começar exatamente por partilhar convosco que há duas premissas base que são muito importantes e que temos que ter muito claras antes de avançar. E a primeira é aceitar. Portanto, aceitação. Nunca seremos capazes de fazer tudo o que queremos, porque há muito para fazer. E já voltarei aqui a esta parte da aceitação depois de falar aqui da segunda, que é muito importante ter um propósito. Porque, na realidade, este propósito é a força motriz por trás de toda a gestão e controle do tempo, que é focada em atingir a um objetivo final. Portanto, se nós não o tivermos, não faz muito sentido, não temos como trabalhar toda a outra parte do controle do tempo. E, na realidade, é este propósito e é o facto de nós caminharmos em direção a este propósito que vai fazer com que haja sempre mais para fazer e que nós não tenhamos, tenhamos que aceitar que não vamos conseguir fazer tudo. Porque, na realidade, se algum dia chegarmos a um ponto em que achamos que conseguimos fazer tudo, temos que referir este nosso propósito. E, portanto, para além destas duas premissas básicas, que são os pontos fulcrais para começar a trabalhar a parte do controle do tempo, nós temos que trabalhar também quatro competências. E essas quatro competências são estas que eu partilho aqui convosco, vamos começar por falar aqui do analisar. Portanto, fazer uma análise. Eu, antes de conseguir gerir, controlar o meu tempo, eu preciso saber para onde é que ele está a ir. Exatamente. Quantas horas por dia, por semana, eu estou realmente a trabalhar? O que é que eu faço na maior parte dos dias? Quais são as atividades que me consomem mais tempo? Portanto, e para isto, a ferramenta que eu vos aconselho, e falem, portanto, com o vosso business coach, com o coach que vos foi atribuído, portanto, têm que realizar uma auditoria do tempo. Esta auditoria do tempo é que vos vai permitir analisar a situação tal e como ela está hoje, em termos de gestão e de controlo do tempo. Competência número dois, planear. É o que estamos a fazer aqui hoje. Portanto, tem que ter um plano de ação. E um plano tem que ser focado no fazer, naquilo que realmente tem que ser feito. E o bom plano, como disse a minha colega Suzana Bebelha, há bocadinho tem que ser simples. Tem que ser à prova de idiota. Porque senão nós vamos envolver-nos pensar como é que eu vou fazer e agora como é que é isto, como é que eu vou pôr em prática e vamos estar lá mais uma vez a perder tempo. Portanto, tem que ser super simples. E não se esqueça, tão importante como saber o que temos que fazer é saber o que não temos que fazer. Portanto, competência número três, delegar. Delgar significa, na realidade, disponibilizar tempo. Portanto, procure o que quer fazer. Aquilo para que tem mais competências. Mas não aquilo que não precisa de fazer. O que não precisa de fazer pode perfeitamente delegar. Na parte do delegar, há aqui uma parte, há uma questão muito importante que é, delegar não é eredicado. Portanto, eu não entregue simplesmente a tarefa a outra pessoa e digo-lhe, agora és responsável por isto. Não. Eu tenho que treinar, assistir e medir. Treinar para a pessoa saber fazer, assistir para orientar e medir para saber se, para a pessoa conseguir autoavaliar, está a cumprir ou não a tarefa, bem a tarefa que lhe foi delegada. Portanto, dica super simples. Comece pelo que é mais básico, pelo que é mais simples. E, portanto, comece já a disponibilizar tempo da sua agenda. E, por último, quarta competência, disciplinar. Disciplina. Disciplina tem tudo a ver com gerir prioridades. E aqui há dois conceitos muito importantes que precisamos ter em conta. Que é, o que é urgente e o que é importante. Portanto, disciplina tem a ver com criar rotinas. Com fazer uma lista de tarefas para o próximo dia, no final de cada dia, com categorizar cada tarefa em prioridades. A, B ou C. Portanto, e aqui entra, mais uma vez, o propósito. É o nosso propósito. É o nosso grande objetivo. É o nosso foco que nos vai permitir definir estas prioridades e ordená-las. Portanto, prioridades A, faça primeiro. São aquelas que estão no topo da lista. Prioridades B, faça se tiver tempo. Prioridades C, do leque. Não precisa de ser o próprio a fazer. Portanto, pode delegá-las a outra pessoa ou membro da equipe. Portanto, qual é que é o processo? O processo devemos começar por focar-nos primeiro em o quê? Este o quê tem a ver com a análise que falámos há bocadinho. Passar o tempo a fazer o que é fundamental para o sucesso do negócio. Lá está o propósito outra vez. A importância do propósito. Trabalhe em tarefas que só podem ser eficazmente feitas por si. Todas as outras não precisam de ser feitas por si. Portanto, e aqui entram os tais conceitos de urgente e importante. Se é importante e urgente, faça agora. Se é importante, mas não é urgente, ponha na sua agenda. Como, por exemplo, pensar o negócio. Investir o ser. Portanto, trabalhar a pessoa que nós somos. Portanto, ler, aprender, agente. Se, na realidade, não é importante nem é urgente, tem que desaparecer. Tem que apagá-lo da sua agenda. Se é urgente, mas não é importante, o que é que tem que fazer? O lugar. Portanto, não precisa de ser o dono do negócio a fazer este tipo de tarefas. Isto é o quê? Vamos passar para o quanto. O quanto tem exatamente a ver, por exemplo, com o quanto estar aqui a fazer hoje e amanhã. Tem a ver com o planear, com o estruturar. No final destes dois dias, nós vamos ter as tarefas que são as tarefas que precisamos de pôr em prática consistentemente para conseguir cumprir os objetivos que definimos e que vão saltar para a nossa agenda. Portanto, estamos a planear. Estamos a dizer quando é que vamos saber o quê. Portanto, é trabalhar agenda, planeamento. Como? E este como está dividido em duas áreas. Como organizar e como disciplinar. Portanto, como organizar tem exatamente a ver com criar uma agenda por defeito. Isto é, em que eu aloco períodos de tempo a tarefas específicas e que são sempre assim. Opiniões de equipa, à segunda-feira, por exemplo. Chamadas telefónicas, terça e quarta de manhã, por exemplo. Ler e pensar um negócio, sextas à tarde, por exemplo. Portanto, isto é uma agenda por defeito. É pré-definida, vamos dizer, à de eterno. Até ao final do ano, se não gostarem de utilizar uma perspectiva tão radical. Disciplina. A chave da disciplina tem a ver com a rotina, com a cadência, com o fazer repetidamente. E qual é o grande objetivo da disciplina de criar esta cadência? É, na realidade, automatizar a rotina. Porque se ela tem que ser planeada numa primeira fase, à medida que nós vamos repetindo continuamente, ela torna-se automática. E não precisamos sequer de estar a olhar para a agenda ou de pensar nela, porque sabemos que naquele dia, àquela hora, temos que fazemos determinado tipo de tarefa. Como base para apoiar esta disciplina, utilizem listas, onde marcam as prioridades. A, B e C, que falámos há bocadinho. Listas diárias, listas semanais. Portanto, esta é a grande ferramenta aqui para trabalhar disciplina. Planear. Planear é fundamental para estas três áreas conseguirem trabalhar em conjunto. Primeiro, conseguimos ganhar eficiência. Portanto, fazer com antecedência. Pensar antes das coisas acontecerem. Pensar na sexta à noite, na próxima semana. Pensar no final o dia anterior, no dia seguinte. Portanto, esta eficiência vem do antecipar, vem do pensar com antecedência. Se nós reunirmos toda a informação com antecedência, portanto, vai ser muito mais fácil ser produtivo e pôr em prática. Motivação. Coloque o máximo na sua lista e, à medida que, portanto, vá picando. Portanto, faça a lista toda e vá picando. Nós sentimos motivados porque sabemos que estamos a cumprir. E, portanto, vamos picando aquilo que vamos fazendo. Quando os projetos são demasiado grandes, fracionem-nos em bocadinhos pequenos. E vão picando cada um a sua vez. Portanto, porque assim nós sentimos motivados e conseguimos perceber que estamos a progredir. Eficácia. Cada grande projeto tem que ser planeado ao longo do tempo. E, portanto, tudo tem que ser estruturado com atividades escaladas para garantirmos que, naquele dia, àquela hora, ele está concretizado. E, portanto, vou-vos deixar aqui dicas, quatro dicas, para ser bem sucedido. E, nesta parte do controle do tempo, naturalmente, dividir para multiplicar. O que é que isso quer dizer? Quer dizer comer o ilfante às fatias. Portanto, quer dizer dividir. Se nós temos algo grande, portanto, dividir em frações mais pequeninas para conseguirmos, exatamente, perceber que estamos a evoluir e que há um progresso incremental. Começar agora, hoje, passo por passo. A ideia não é fazer tudo de uma vez, é ir criando retinas que lhes façam evoluir, andar para a frente. Faça o mais difícil primeiro. Nós, muitas vezes, temos uma tarefa que não gostamos, que é muito chata, que nos dá muito trabalho e vamos empurrando, empurrando, empurrando. Depois temos uma espécie de uma nuvem negra em cima de nós, que nos está sempre a pressionar e, portanto, e todas as outras tarefas vão ser afetadas por este, por esta falta de motivação. Portanto, o sapo mais coludo e mais gordo é para ser engluído logo de manhã. Faça, deixe-se de procrastinar, porque se vai sentir bem. E vai se sentir inspirado quando vê que as coisas vão evoluindo e que o dia lhe fluide como maneira completamente diferente, porque já tratou do que era mais difícil e do que era mais chato. Delegar-se. Portanto, é muito importante perceber aquilo que não tem que ser a própria pessoa a fazer. E isto é passar a outro. E delegar não significa que tenha que ser equipa. Podemos subcontratar, podemos arranjar uma empresa externa que nos ajude, como por exemplo um gabinete de contabilidade, que nos pode tratar, portanto, toda essa parte, mesmo que nós tenhamos capacidade e experiência nessa área. Portanto, aqui o lugar tem exatamente a ver com a capacidade de perceber, estruturando por ordem de prioridade, o que é que tenho que ser eu a fazer e o que é que não preciso ser eu a fazer. E termino esta minha partilha aqui com uma frase que diz que se agendar com bastante, se agendar com base no que é importante e não no que é urgente, o urgente quase nunca acontecerá. Portanto, o importante é que precisa de ser agendado, porque senão nós vamos empurrando, não é? Porque reagimos normalmente perante a urgência e se realmente nós agendarmos e nos focarmos, o urgente cada vez menos acontecerá.